Eu estou aqui na rua 15, com o senhor Celso Esquina com a 15, fazendo uma panfletagem quando passa um sujeito aqui jogando bomba. É uma bomba caseira, mas muito forte, tanto é que estou um pouco surdo. A responsabilidade disso é do ódio que estão construindo nesse país. É impossível fazer uma campanha eleitoral nesse tipo de coisa. Eu sou contra qualquer tipo de violência, qualquer tipo de agressão, seja contra candidato da direita, como foi feito, ou com qualquer candidato. Não dá para suportar uma situação dessa. Não dá. É triste isso.